Em um ano, 62 processos foram a júri popular na comarca de Batinga. Esse balanço é de janeiro de 2020 a janeiro de 2021. Aí os novos processos sentenciados para o julgamento foram agendados para este mês de novembro. Inclusive, ocorre neste momento, nesta sexta-feira, o julgamento de um jovem de 24 anos que é acusado de matar o pai de criação. O crime ocorreu em setembro do ano passado. Esse jovem estava com o benefício da saída temporária para o Dia dos Pais e então assassinou o pai de criação. Segundo o juiz titular da vara de execuções penais, precatórias criminais e tribunal do júri, foi feito um esforço concentrado para realizar essas sessões de júri popular ao longo de um ano e também nesse segundo semestre de 2021. Porque no ano passado, até janeiro, em alguns meses, as sessões presenciais ficaram suspensas por conta da pandemia. Então, esses julgamentos foram retomados num primeiro momento com réus presos e depois com réus soltos. Vão a júri popular os crimes dolosos contra a vida, que são eles, homicídio e também indução, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio, que é quando a própria mãe, pela questão do pós-parto, mata o filho e também aborto. Siga o ZUG nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. ZUG, conteúdo o tempo todo.